Me perdi sem pensar Numa noite estrelada Alguém tocou meu coração Seu jeitinho, lindo e sedução E agora o que que eu faço pra esquecer você? Linda menina, você me conquistou Foi o seu sorriso que me encantou e eu gostei Linda noite com você, como eu posso te esquecer Teu sorriso especial, que abalou meu coração Pode esperar por mim, que eu vou ser o seu amor Não me esquecerei jamais, você se entregou pra mim Me perdi sem pensar Numa noite estrelada Alguém tocou meu coração Seu jeitinho, lindo e sedução E agora o que que eu faço pra esquecer você? Linda menina, você me conquistou Foi o seu sorriso que me encantou e eu gostei Linda noite com você, como eu posso te esquecer Teu sorriso especial, que abalou meu coração Teu sorriso especial, que abalou meu coração Pode esperar por mim, que eu vou ser o seu amor Não me esquecerei jamais, você se entregou pra mim Pra mim Pra mim Pra mim É Zé Cabelo e Forró, tudo bem Volume 3 Sucesso Zé Cabelo Pra tocar no paredão Esses olhos verdes Que olham pra mim Enfeitam seu rosto E me deixam assim Esses olhos verdes Que olham pra mim Amanhã tão distante E tão longe de mim Esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo Criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar é minha liberdade Ou é minha cruz Sucesso Zé Cabelo Sucesso Zé Cabelo Pra tocar no paredão Pra tocar no paredão Esses olhos verdes Que olham pra mim Enfeitam seu rosto E me deixam assim Esses olhos verdes Que olham pra tocar no paredão Amanhã tão distante E tão longe de mim Esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo Criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Que tanto seduz Esse olhar tão verde Que tanto seduz É minha liberdade Ou é minha cruz Isso é Zé Cabelo Tô de love, love com você Meu amor Eu quero amar você Tô de love, love com você Meu amor Eu quero amar você A gente não namora Mas eu tô te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Só dá rabo de olho Canto de parede Caiu na minha rede Eu quero amar você A gente não namora Mas eu tô te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Só dá rabo de olho Canto de parede Caiu na minha rede Eu quero amar você Tô de love, love com você Meu amor Eu quero amar você Tô de love, love com você Meu amor Eu quero amar você Tô de love, love com você Meu amor Tô de love, love com você Tô de love, love com você Meu amor Eu quero amar você A gente não namora Mas eu tô te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Só dá rabo de olho Canto de parede Caiu na minha rede Eu quero amar você Eu quero amar você A gente não namora Mas eu tô te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Só dá rabo de olho Canto de parede Caiu na minha rede Eu quero amar você Tô de love, love com você Tô de love, love com você Meu amor Eu quero amar você Tô de love, love com você Meu amor Eu quero amar você Música